Olá Márcio, olá a todos que nos assistem no Jornal de Caxias. Pois é, a Feira do Livro já começou, diversas atividades acontecendo e irão acontecer neste final de semana, mas uma que aconteceu hoje, no finalzinho da tarde, chamou a atenção. Todos os espaços sempre são tradicionais, mas um deles é o que mais chama a atenção, é o espaço infantil, que trouxe a escritora e educadora Iolanda Reis para falar um pouquinho mais sobre a importância do livro e da leitura desde o berço. Iolanda, antes de tudo, Caxias do Sul já visitou a Serra Gaúcha, o que que achou da cidade? Me encantou, estuve feliz, hoje estuve nos caminhos de piedra, feliz e di uma volta por la plaza e por todas as partes e adoro a gente, a comida e a feira. Agora entrando no nosso assunto principal, Feira do Livro, Iolanda, Qual a importância da leitura desde o berço, a temática do bate-papo? Muito importante, é algo que temos começado a descobrir e a desfrutar neste novo milenio, a importância de ler com os meninos desde pequenos, desde que são bebês, antes de entrar na creche, isto de abraçar a os bebês, de ler com eles todas as noites, um rato, de falarles, de cantarles, de entregarles a poesia, a cultura, o que somos nós, isso é a literatura. E isso se aprende desde a cuna, desde o berço. Iolanda, a Feira do Livro sempre traz diversos estandes e um tradicional é sempre um infantil. Na tua visão, qual a importância de ter sempre um espaço dedicado às crianças dentro de uma feira? Bom, é muito importante porque é transmitir e compartilhar com os mais pequenos uma prática cultural, é colocar a leitura em um lugar, além de que se passa muito bem ver outros filhos lendo, descobrir novos amigos, que papá e mamá me comprem um livro quando sou bebê, essas coisas têm um valor afetivo que se queda gravado para toda a vida. Então, é muito importante, virem à férias. Há um lugar especial para os mais pequenos, para ler com os bebês, para descobrir as muitas formas que há de ler e de conectar-se afetivamente. Muito obrigado pela atenção, Iolanda. Bernardo Barcelos, para o Jornal de Caxias.